Olá, internautas! Seja bem-vindo à análise do Campeonato Brasileiro feito pelo Super FC. E hoje temos um convidado especialíssimo, o comentarista da ESPN, Paulo Calçade. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos lá tentar desvendar esse brasileiro aí. Campeonato Brasileiro tá ficando difícil, né? Vai começar na próxima semana, né, Paulo? E aqui, sempre ele, né, Josias Pereira, nosso repórter do Super FC. Tudo tranquilo, Leandro? Um prazer estar aqui com o Calçade. Vamos falar desse brasileiro que, como o Calçade bem disse, tá um mistério aí, né? Paulo, nós tivemos ao longo desse início de temporada algumas grandes surpresas, né? Flamengo fora, talvez, da final do Campeonato Estadual. O Corinthians saiu da Copa Libertadores da América. O Grêmio trabalhando ainda na competição sul-americana, mas a gente não sabe o que vai acontecer hoje, nessa noite. O Internacional também na final do Estadual, mas a gente ainda não sabe o que esse time pode vir a acontecer. Ele sempre é tratado como favorito ao longo dos anos, mas nunca chega. Cruzeiro num momento de muita instabilidade. O Atlético e o São Paulo já voltados para a Copa Libertadores totalmente. Pra você, uma breve análise dessa competição que vai começar. Primeiro, o que marca o Campeonato Brasileiro é que o nosso calendário é fragmentado. O nosso calendário é muito mal feito, como todo mundo sabe. Então, os times, eles já começam, se você fez uma coleção de problemas aí. Então, nós mal começamos a temporada e você só tem problema. Por quê? Porque os estaduais, os clubes, por serem frágeis, os clubes têm a obrigação de estar na final, de fazer, caso do Cruzeiro, se não está em crise, como aconteceu com o Grêmio, como acontece com o Corinthians, com o Valmeiras, com o Flamengo. Então, é uma série de crises. Por quê? Porque o nosso calendário é fragmentado. Se em tirando a Libertadores nesse começo de ano, não tem nada, na minha visão. Se eu não dou o menor valor para os estaduais, não que eles tenham que terminar. O estadual tem que existir para quem precisa dele. Não para quem não precisa. O estadual já foi muito importante. Hoje, ele não é tão importante. Então, o que nós deveríamos ter? Era um brasileiro começando antes, para que todo mundo começasse a temporada, levando muito a sério. E aí, como no estadual os times têm a obrigação de chegar, qualquer problema de ajuste, aí o tombo é muito maior. É verdade. Porque ele tem a obrigação de chegar. Então, o nosso calendário é muito mal montado. A gente passou aí. Para mim, é um fato que é intrigante, é assustador. Mas nós somos acostumados aqui no Brasil a isso. Se você olhar para as arquibancadas no estadual, você olha que em todos eles, são arquibancadas vazias, uma série de jogos sem muita importância, um ou outro, que é um clássico, uma classificação. Mas são até o início de maio, onde nós estamos, muito pouco aconteceu, tirando a Libertadores. Então, qual é o país que aguenta ter um futebol que passa três, quatro meses com quase nada? E no lugar do nada, há crise. Exatamente. Porque quem não chegou lá, entra numa crise. Então, ou a gente muda isso, porque se você perguntar do brasileiro, como é que eu vou te responder? Que jogadores vão jogar o Brasileirão? Porque daqui a pouco cabe janela europeia, os caras vão embora. O Dunga já selecionou alguns hoje, né? O Santos já perdeu três entre Copa América e se for nos Jogos Olímpicos, dependendo de quem vai. O Santos já perdeu logo de cara três aí, durante Copa América. Falei, isso é justo? Aí, como é que a gente faz projeção? Não faz nenhuma, né? Eu tomo muito cuidado, porque é muito fácil de cima, de longe, você falar assim, o treinador errou. É muito fácil. E eu não tenho essa pretensão, porque dentro do clube, quem tá lá dentro no dia a dia, eu treco. Claro. Então, saber o que se passa exatamente, então eu me preocupo com outras coisas. Me preocupo em conhecer melhor as equipes, em saber quais são as características. E o treinador tem, sabe, todos eles fazem, né? Você sabe que tem horas que ele percebe que ele fez a substituição errada e o time ganhou o jogo com ela. Mas ele sabe até que não era pra fazer. Tem horas que ele tem certeza, a convicção que tá certa e o time se afunda. Então, eu acho que sim, olhando pra frente, o que mais me preocupa é saber como é que vai ser o brasileiro, quais as equipes que vão ser mais afetadas no momento que tiver o chinês chegar outra vez. Pode chegar e quando chega leva, leva o que quiser, pode levar o Lucas Prato. O Elias no Corinthians talvez, o Felipe no Corinthians talvez vai embora, o Inter vai ter a sede, o Grêmio também. Aí a gente fica fazendo projeção antes da bola começar a rolar e na hora que ela começa, tem vários campeonatos. Você tem um campeonato que vai começar agora, depois você tem o campeonato que é afetado pela janela e das vendas. Depois tem aquele que encerra lá no mês de setembro as inscrições e os times estão modificados com contratações e algumas saídas. Então, é de setembro pra frente que vai com o que tem. E aí a gente vai ver o que sobra desse brasileiro. Eu lamento, porque eu sempre digo isso, a gente poderia ter aqui um dos melhores campeonatos do mundo, mesmo com as nossas condições, mesmo não podendo competir com o dinheiro de fora, mas a gente poderia ter, por quê? A gente tem que conversar com a organização. E nós temos aí várias equipes grandes em condição de ganhar campeonato, times que tem torcida, que leva massa pro estádio, e nem todos os torneios tem isso. Nós temos. Só que a gente nega tudo isso. A gente não sabe fazer, né? A gente não sabe fazer. A gente não sabe fazer. O brasileirão tá aí, perdido, vai começar o brasileiro. O brasileiro tinha que ser o grande campeonato da nossa temporada e encaixar o resto. Exatamente. O brasileirão, de repente, aparece na vida da gente e vamos em frente. Então, nós não valorizamos, não ganhamos dinheiro com isso, não melhoramos nossas equipes, e a gente só contribui pra que fique essa bagunça. Imagina, a Copa América e os Jogos Olímpicos, jogadores, isso pode acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. E interfere o quê? Nos times. E pros times tá tudo bem. Os presidentes não reclamam disso. Eu fico assustado. É, porque eles não assinam na hora, porque a gente tá reclamando do calendário calçado. Mas a gente sabe, quem monta esse calendário, junto com a CBF, são os clubes. Se não tiver assinatura lá do Dr. Gilvão, do Daniel Leopoldo Seno, presidente de Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Curitiba. Não tem. Se os times grandes brasileiros chegassem a CBF assim, não tá bom pra nós. Nós vamos ter que mudar isso aí. Televisão, tá legal. Nós queremos melhorar pra vocês também. Não é só pra nós, pra vocês. O produto, se for melhor pra nós, vai ser pra vocês também, que estão botando uma grana pesada nisso. Vão melhorar? Eles melhoram. É que eles não têm condição de fazer isso. Nessa geração de cartolas que tá aí, eu não acredito. Acho que a gente não vai mudar, infelizmente. Mas se eles quisessem, eles mudariam tudo. Claro, sem dúvida. Porque eles têm a força. Eles têm a força da marca, o peso da torcida. Mas, infelizmente, me assusta como as equipes ainda estão presas aos estaduais. Porque o estadual é importante, falando do caso do Alvai em São Paulo. Para o Dax é muito importante. Talvez para o América ainda seja muito importante. Mas para o Atlético Mineiro já não é tão... Para o Cruzeiro não é. Para o Corinthians, para o Santos. Agora, vá falar isso no Rio Grande do Sul. Os presidentes te convencem que o gauchão é melhor do que a Champions League. Melhor que a Champions. Você tem certeza disso. Agora, enquanto isso, se você é jogador, eu quero te contratar para o meu time. Melhor que fala, vou passar quatro meses jogando nos gramados, nos estádios, tudo vazio. Será que ele vem? Eles estão preocupados com o deles, né, Calçado? É claro, mas se você não atrai, a hora que você tem um campeonato que atrai, é diferente. Quando você tem um campeonato que expulsa, esse é o nosso caso. A hora que isso influencia na própria torcida. O público do brasileiro já não é mais aquela coisa, o campeonato brasileiro. A gente vê em relação a alguns campeonatos europeus, vai ter mais uma parte dos Estados Unidos, exatamente. Os Estados Unidos. Estar ganhando de audiência, que é o melhor, de público mesmo nos Estados Unidos. É pública e audiência, né? É pública e audiência também. É uma coisa que anda em conjunto ali. Então, se eles começaram outro dia, já tem mais público que a gente. O problema... É realmente. Será que eles são fantásticos ou nós somos uma porcaria? Exatamente. Talvez as duas coisas, né? Exatamente. Você acredita que essa questão dos pontos corridos pode ter alguma influência? Ou você acha que está bem estabelecido e o campeonato deve funcionar? Tem que ser isso. Os pontos corridos, eu acho que é o melhor sistema. Você não pode ter tudo no mata-mata. Porque o campeonato base tem que ser pontos corridos. É o brasileiro. Todos os outros, você faz um outro sistema. Não dá para ter dois campeonatos em pontos corridos. Primeiro que a gente tem que começar para montar calendário a partir do seguinte ponto. O ano tem 365 dias. A cada quatro, eu pinta um aí de 366, mas não dá para botar mais jogo aí. Então, você tem 365 dias. Você tem um mês para férias, um mês para treinamento. O que até poderia ser maior para ampliar esse início de temporada, participar de torneios. Mas não ficar. Um mês de férias, um mês de treinamento. Você já tira 60 dias. Sobram 300 dias. Aí você tem as datas. Joga-se o campeonato nacional nos finais de semana. E no mês de semana, você tem as Copas, você tem a Copa do Brasil, a Libertadores, Sul-Americana. O que não dá é para fazer um calendário com 75 jogos. Porque quem se dá bem e entra nessa roubada de fazer 70 jogos, invariavelmente no ano seguinte se dá mal. Isso aqui é muita coisa. É muito jogo. É raro você ter um cruzeiro, um bicampeão assim. Nossa, isso é uma raridade. Porque quem está lá em cima, no outro ano, vai se esborrachar. Então, ou a gente modifica isso, aí mais os pontos corridos. Imagina assim, se tem brasileirão, pontos corridos. Chega em outubro, o teu time está fora. Aí você vai lá com a nota para receber do patrocinador a camisa. Se eu sou patrocinador, eu falo, volta em janeiro. Volta em janeiro. Abraço. Você está jogando? Eu não estou. Fazer amistoso. Volta em janeiro. A gente conversa. Então, é uma questão até comercial. O mata-mata tem limite. Legal, emocionante. Mas os pontos corridos é o que leva o clube a ter uma sequência. A tentar ter um ano linear, mas na parte de cima, não a de baixo. Ser ruim. Então, os pontos corridos, ele te obriga. Ele é quase que um indutor de um campeonato de organização. Ou você é organizado o ano todo, ou você entra pelo campo. E quem é organizado o tempo todo, vai se dar melhor. E essa é a nossa dificuldade. Porque no mata-mata, você crê assim, está mal aqui, entra em oitavo lugar, disputa, campeão. Aí, dentro dessa desorganização, você acaba fixando a ideia de que faz de qualquer jeito que pode dar certo. Que vai dar certo. Então, eu sou... Já cansamos de ver campeões brasileiros que estão ficados lá em oitavo lugar. O Santos, em 2002, saiu em oitavo, foi campeão. Porque o time deu liga naquela hora. Quem vinha bem, dane-se. Tanto é que ele pegou o São Paulo e era um jogo só no Morumbi, né? E aí? Então, é isso. Gostaria de agradecer a você, Josias, mais uma vez aqui comigo. Eu agradeço. Eu agradeço também a falsagem, a todos os nossos. Agora, previsão mesmo. É, previsão é... É, previsão é... É, previsão é... É, previsão é... É, sabe isso aí que está no poste? Sim, traga o seu amor, sete pi, joga não sei o quê, mas tem que apelar. Porque ninguém é capaz de dizer o que vai acontecer devido à nossa instabilidade na organização, que é uma pena. Agora, o dia que quiserem fazer o melhor campeonato do mundo, dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer aqui. Mas precisa ter vontade de fazer. É verdade. Então, obrigado, calçado, mais uma vez. Obrigado, agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a canja, a chance que vocês deram para o mundo. Não, o que é isso? Obrigado. Então é isso, Internato. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a próxima.